Em 1º Reis 13, um profeta de Deus repreende Jeroboão a oferecer sacrifícios no altar de Betel. Ele declara que um descendente de Davi, chamado Josias, sacrificará os falsos sacerdotes neste altar. A mão de Jeroboão se torna enrugada quando ele ameaça prender o profeta, mas é curada quando o profeta ora por ele. O profeta mais tarde ignora o mandamento de Deus de não aceitar a hospitalidade do povo de Betel e é morto por um leão ao deixar a região. Eu gostaria de destacar o seguinte. Apesar da clara evidência do desagrado de Deus, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Jeroboão persistiu na idolatria. Jeroboão insistiu em afrontar a Deus e, infelizmente, influenciou muita gente ao mau caminho. O capítulo de hoje nos ensina que Deus não mudou de ideia sobre avisos ou julgamento. Sim, Deus nos ama incondicionalmente. Sim, Deus é misericordioso sempre, mas Ele também avisa e cumpre suas advertências. Nunca esqueçamos disso. Que Deus abençoe você.